A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Nós três aqui vamos bater esse papo, contando para vocês a respeito dessa história do Lar Vicentini, o que está por acontecer, o que aconteceu, enfim, algumas curiosidades desse campo. Primeiro, cumprimento você, Denise, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo certinho. Mais uma vez por aqui, que bom. Que bom, né? Já estou na casa. Já virou na casa. Está muito bom. Quando você precisar tirar férias, você me chama. Eu acho que nós podemos combinar, né? Acho que agora é o final do ano, está chegando aí, eu preciso descansar um pouquinho. Já tenho uma substituta para o tema livre. E você, Limona, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Tudo bem aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui no seu programa. Você é a primeira vez, né, que está comigo aqui. Primeira vez, primeira vez. Temos razões importantes para a gente conversar, né? Eu começo até conversando com o Debona, porque ele, como tesoureiro do Lar Vicentino, a gente quer apresentar uma novidade que é o que exatamente? Eu vou deixar para você falar, não vou eu contar antecipado. Conta para a gente, Debona, a proposta hoje da nossa conversa, basicamente em relação a um evento que nesta próxima semana acontece. Bem, falo em nome da instituição, da diretoria, do grupo de festeiros e voluntários do Lar Vicentino. Nós, através desse grupo, estamos desenvolvendo várias e diversas atividades durante o ano. Em especial para esta ação, nós estamos planejando e organizando um bazar, um bazar beneficente, do qual será realizado no dia 6 e 7 de dezembro deste ano. Então, o nosso objetivo momentâneo é arrecadar doações. Essas doações vão fazer parte desse bazar, do qual a gente já está recebendo, e aí já estamos fazendo lá a triagem das doações, e serão nesses dias disponibilizados para a comunidade. É, você falou evento em dezembro, falei próxima semana, mas a questão é a questão das doações, tem um prazo para isso? Sim, sim. Nós receberemos até 4 de dezembro as doações, né? Isso não impede de ir lá, na véspera, alguém tiver ou encontrar alguma... Acontece muito, Paulo, a sistemática de a pessoa, olha, fui lá numa promoção e eu encontrei disponibilizado, vamos dar o exemplo, a Black Friday, que está por vir, uns itens muito a preços bem subsidiados. Então, eu adquiri e quero disponibilizar para o bazar. E aí, sim, pode chegar lá nas vésperas e nos doar, né? Onde as pessoas podem deixar? Na instituição, no Lar Vicentino, né, que fica ali na rua José do Patrocínio, para quem não conseguiu localizar, abaixo do antigo pronto-socorro. É uma quadra toda, né? Então, nós poderemos receber lá, se as doações forem em um vulto maior, nós nos disponibilizamos a ir buscar na residência ou na empresa. Olha só que bacana. Alderiz, e você, através do Núcleo da Mulher Empreendedora, a gente percebe que vocês têm realmente ações bastante práticas nesse sentido. Há pouco tiveram o evento de vocês lá na própria CIL, inclusive eu estive lá participando, convivi com vocês um pouquinho, cheguei até a fazer a doação de um terno, colocaram no lado da roupa de um vestido de noiva. Digo, agora tem o terno e o vestido de noiva, porque comprar já sai daqui vestido, brincadeira, mas de qualquer forma, muito bacana essas ações de vocês, e agora também no Lar Vicentino, vocês participantes. Então, Paulo, deixa eu te contar que nós vendemos o vestido para uma noiva, o terno para o pai do noivo e mais o vestido de casamento da mãe da noiva. Então, o seu terno será usado no casamento agora no mês de dezembro. Pois é, que coisa bacana. Olha que bacana, né, Paulo? Então, um movimento como esse, que aconteceu no início de outubro, no Desapega Rosa, na sétima edição do Desapega Rosa, através desse movimento surgiu o Insight e a proposta. Vamos estender, então, de um bazar, são vários movimentos. Surgiu, vamos falar mais sobre o bazar do Lar Vicentino, tem questões que as pessoas adquirem produtos de boa qualidade, por preço mais acessível, tem a questão da sustentabilidade, o meio ambiente agradece, tem a questão, então nós estivemos lá no bazar da Sil, da Mulher Emprededora, no Desapega, mulheres que têm negócios nos bairros, que têm brechós nos bairros, e elas foram no nosso brechó e adquiriram em grande quantidade, para poder revender. Inclusive, eu estive num brechó recentemente, num bazar, e vi uma doação minha que estava lá. Olha que interessante esse movimento, né? Então, é uma corrente... E até porque sobrou alguma coisa, né? Isso está sendo, então, transferido para o Lar Vicentino. Exatamente. O que sobrou, nós somos muito felizes nas doações esse ano, Paula, até agradecendo o espaço aqui, contribuiu muito, né? A gente tem feito essa parceria, que bom. Isso é muito importante. E aí, o que não foi vendido, nós dividimos entre três instituições, uma delas, o Lar Vicentino. Então, estarão lá, e inclusive nós já, como o Demona falou, nós iniciamos essa semana, e toda semana nós estaremos um dia já separando e classificando, e as meninas comentaram, nossa, as coisas que vieram são de tão boa qualidade. Sim, nós temos coisas de excelente qualidade que estarão disponíveis. E esse movimento, então, ele reverbera, né? Claro. Ele transcende aí para a compra acessível, ele sustenta na sustentabilidade, e a causa maior nesse momento, que é o Lar Vicentino. Olha só que bacana. O Demona, a gente tem falado exatamente nessas ações futuras, mas também já houve outras que resultaram em boas perspectivas. Você falou da festa do Lar Vicentino, enfim. Como é que foi tudo isso? Como é que vocês estão se organizando? E tem dado, realmente, um bom suporte para a entidade, né? Exatamente, Paulo. As nossas ações do ano iniciaram no mês de abril. Nós, através da diretoria e do grupo de festeiros, tradicionalmente realizamos e nos envolvemos com a festa, a festa em homenagem a São Vicente de Paula. Essa festa acontece sempre no mês de setembro. Consequentemente, aconteceu nesse ano, no dia 29 de setembro. Foram várias reuniões. A diretoria e os festeiros, desta vez, inovaram formando grupos de voluntários antecipados. Olha só. Então, nós tivemos ali mais de 100 pessoas envolvidas no dia do evento. É a festa que mais promove churrascos. Então, foram em torno de 1.800 churrascos vendidos. É claro que esse trabalho é feito anteriormente. Em resumo, sobra ali, em média... A venda é feita anteriormente. Não, não é no dia só, né? No dia, a gente vende em torno de 80 a 100 churrascos. Então, a gente já acaba com essa movimentação de venda de churrasco, tendo garantido a presença das pessoas na festa, né? Sim. Inovamos este ano com brinquedos para as crianças, brinquedos infantis, pescaria. Então, a gente quis envolver as crianças também, ficando lá durante a festa. Promovemos na venda, no cupom do churrasco, um bônus que a pessoa destacava e aí poderia participar da roleta ou do aviãozinho. Então, isso levava a pessoa a retirar o seu churrasco e a participar na festa. Quem não participou, a festa anteriormente, alguns anos atrás, ela era realizada na frente, na rua, José do Patrocínio. Era fechada a rua. Era um transtorno, né? Nós tínhamos que fechar a rua já no sábado, montar toda a estrutura. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo a nova ideia. Nós temos um terreno na ordem de 4 mil metros quadrados nos fundos da instituição. E a gente terraplanou, recebemos diversos apoios, conseguimos fazer um pátio muito bonito. E ali passamos a desenvolver também, aperfeiçoando as estruturas que compuseram. Então, nós conseguimos, a partir da primeira festa que foi realizada no Pátio Novo em 2019, triplicar o movimento. Então, os resultados foram fluindo, né? Como destino, Paulo, a receita líquida desse evento, somente a festa, que é um dos três eventos que nós estamos desenvolvendo, né? Foi R$116 mil de lucro líquido. Então, nós temos agora, ainda, 6 e 7 de dezembro, o Bazar, do qual nós esperamos ter uma receita muito positiva. E também, no dia 14 de dezembro, a tradicional Rifa, da qual ela envolve prêmios em valores, né? São apenas mil números a R$100 a cartela. Esses valores, então, vão totalizar R$100 mil, porém, a distribuição de prêmios são na ordem de R$31 mil. Então, nós teremos lá o primeiro prêmio... Primeiro ou quinto. Primeiro prêmio, R$20 mil. Segundo, R$5 mil. E três, dois e um. Então, são R$31 mil. As pessoas podem ajudar a instituição colaborando na compra da cartela e ter uma chance muito grande, né? Porque são apenas mil números. E aí acontece, por exemplo, eu, no ano retrasado, vendi a cartela que foi o sorteado R$20 mil. Então, acontece muito. O ano passado, o bingo, eu vendi, foi sorteado. Esse ano, eu vendi bingo que... Acho que eu vou comprar. Vamos comprar dele, né? Claro, claro. Ó sorte, ó sorte. Esse ano, as cartelas que eu vendi do bingo, que é um bingão, né? Nós temos o binguinho tradicional, junto com o avião e roleta. Mas o grande bingo, que foi realizado às 17 horas, no decorrer do dia da festa, no dia 29, esse bingo eram mil cartelas. Das mil cartelas, olha só, eu também fui bem sucedido na... O senhor tem cartela aí pra gente ir comprando? No ano que vem já vamos organizar, né? Eu vendi as duas cartelas. É bom que eu te compro, tá? Então, é porque o que eu quero chegar com essa alusão? É o fato de que é palpável. Não é uma loteria federal, não é algo assim que foge da tua vista, né? Você faz o relacionamento ali com pessoas, das quais o grupo, alguém vai entregar esse prêmio. E aí a gente faz a felicitação da comunidade do geral e também a composição na sustentabilidade da instituição. Que bacana. Nós vamos ao intervalinho e vamos bater um papo na sequência sobre outras áreas, que é importante que a gente possa também esclarecer e informar a nossa sociedade a respeito disso. Tá bom? Em um minutinho a gente volta. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a Transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini. Transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ser feito, talvez assim, de forma mais talvez emergencial, ter um apoio até do governo do Estado criar um mecanismo para construir um asilo ou criar novos asilos, porque eu acho que é uma necessidade não tem jeito, se tem três, por que não ter quatro, cinco, seis, sete mais ou menos essa é a ideia Paulo, eu já vou te responder até porque não tem mais o que acontece nós somos uma instituição da sociedade civil, privada sem fins lucrativos porém um idoso hoje acolhido gira as despesas ao redor de cada um em torno de três mil e oitocentos a quatro mil reais por mês se você for ver o estatuto do idoso ele preconiza que a aposentadoria que o acolhido geralmente é um salário mínimo, mil quatrocentos e idoso esse valor ali fica para a instituição setenta por cento o outro trinta por cento acaba sendo revertido para o idoso porém um outro formato então como é feito a instituição contabiliza setenta por cento da aposentadoria do idoso nas despesas da instituição e contabiliza os outros trinta por cento e contabiliza os outros trinta por cento nas despesas para o idoso aí eu me refiro a um radinho um fone de ouvido um perfume específico algo do gosto do idoso a gente atende essas questões esses objetivos e aí fruto disso Paulo se a gente parte para dispostos que nós estamos recebendo ali mil e quatrocentos reais e nós estamos tendo despesas na ordem de quatro mil tem um déficit tem um déficit esse déficit nós vamos buscar nós vamos buscar através de projetos dos quais a gente envolve o estado e o governo federal mas são são verdadeiros calvários né porque as exigências são enormes demoram então a necessidade que a gente tem de ter políticos vinculados a nossa região é muito importante hoje nós estamos trabalhando emendas do a nível estadual dos três deputados estaduais então nós temos aí emenda do Lucas Neves do Márcio Machado e do Mário Mota que está na ordem de são emendas impositivas para a gente aplicar nas instituições então para você ter uma ideia são trabalhos e um deles é o brechó ou que tem lá na instituição o bazar o brechó para quem não sabe duas vezes por semana terças e quartas-feiras no horário da manhã a gente atende lá subsidiando roupas e calçados esse brechó que fique claro são doações que nós recebemos da comunidade e que não são usadas pelos idosos então a gente disponibiliza a preços subsidiados as peças lá de cinco reais até outros valores que a comunidade pode adquirir então são formatos a rifa a festa que a gente encontra para a subsistência dessas instituições mas respondendo a sua pergunta inicial é por isso que não se formam mais unidades porque envolve um grande número de pessoas voluntárias para que a instituição funcione o assunto merece um novo debate nós estamos quase encerrando o nosso programa vamos fazer um chamamento então para esse evento vamos lá então o nosso bazar ele vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro lá no Lar Vicentino desapegue que alguém vai usar se todos que estão nos ouvindo Paulo tiverem um par de sapatos uma peça de roupa um utensílio doméstico que não é só sapato sim, pode ser móveis utensílios domésticos brinquedos estamos aí chegando próximo ao Natal se você puder levar até o Lar Vicentino ótimo agradecemos muito se for coisas maiores ou estou com uma certa dificuldade entre em contato que aí nós ajustamos fazemos um cronograma mas não deixe de doar é o momento de pensarmos em nós e no outro tá certo Denise, obrigado eu tenho certeza obrigado tá bom e a gente vai continuar acompanhando vocês ver se a gente traz esses assuntos nos meus espaços de comunicação também para reforçar essa divulgação eu gostaria só de disponibilizar as redes sociais Lar Vicentino através do Facebook e Instagram pode-se entrar lá e localizar o nosso endereço e telefone frisar o telefone fixo da instituição 3222-3323 as doações estão abertas e nós estamos ansiosos por recebê-los lá tá bem obrigado a vocês então muito obrigada e a gente encerra assim mais uma edição do nosso tema livre a semana que vem se Deus quiser a gente está de volta até mais e aí A CIDADE NO BRASIL